Olha esse daí, é um harem, curtindo aí, só para relaxar mesmo, um bom banho para tirar o calor, dar uma refrescada, nosso amigo de longas datas, Abel Valente, curtindo. Enquanto isso, a colega aí resolve mostrar a sua criação, a sua granja aí. Galinha de tudo quanto é tipo, que beleza, hein? Vamos ver essa cena, vamos lá. Oi galera, estou aí no sítio e olha as minhas galinhas tão grandes, tão muito grandes. De um lado é galinha poedeira e de outro é galinha para corte. Essas aqui são a poedeira, essa aqui, a primeira lá era galinha de corte. Comprei esses pintinhos também e já viraram água aqui dentro. Acabei de botar aqui para filmar a gente e já fizemos essa sujeirada toda esses cinco minutos. Gente, essa galinha aqui, ela é de corte, ela é muito pesada. Ela tem tipo, ela pesa muito, ela é de corte, né? Então, ela é pronta para a carne, olha aí, diferente das outras. Até o pé dela é diferente, ela é bem grande. As outras galinhas que a gente tem aqui, que é a poedeira, a perninha é bem fininha. E essa aqui é a de corte, tem as pernas bem grossas, né? Pronto aí para... Opa, meu Deus do céu, você gritou, né? Bem bonito. E aí, só para matar a saudade, relebrar os bons tempos com o saudoso Reginaldo Rossi, no Afuá, no Festival do Camarão. Fiz até uma entrevista com ele, vamos ver? Um abraço para todo esse pessoal, é um prazer estar aqui na região. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar. Um beijo, vamos esperar lá na hora do show. A Arte TV é uma grande parceira do Festival do Camarão do... ...do Fizu. ...tambique na prazer. ...tambique na prazer. ...tambique na prazer. ...tambique na prazer. Um fim de tarde agitado em Macapá. Para ser exato, o rio Amazonas, num dia de fúria, tempo fechado e ainda com sinais de fortes chuvas e tempestades pela frente. Veja, maré cheia, explodindo na orla de Macapá. Porque sempre nessas épocas a mesma coisa acontece. Num fenômeno de natureza que vem mexendo com muita gente. E muitos comentaram, e aqueles que estão no rio, em seus barcos, suas viagens, como não estão? Bem, aí é Deus botando a mão sobre eles, sobre o rio, para que o pior não aconteça. E a maré ainda sobe muito mais. O que que se faz? Elevar? Elevar aí a altura do muro de arrimo? Adianta? É isso? Não. Então, infelizmente, é a natureza dando resposta ao que o homem vem fazendo há muito tempo contra a natureza. E a natureza sempre dá a sua resposta. Aí já é no Aturiá, próximo, vizinho ao Araxá, Pedrinhas, em Macapá, no Amapá. Muitas dessas casas já sucumbiram, caíram. Eu tive também com um pastor na estrada do Cupixi, pertencente a Porto Grande do Amapá. E conversei com ele e ele mostrou os tipos de plantações que ele tem. Ele é caseiro e também um bom agricultor. Aqui, pastor, o que vocês têm aí de plantação? Além do açaí. Arte TV. Aqui, por enquanto, só o corpo. Só temos o corpo. O açaí. O açaí. Tem a manga. A gente pode ir andando? Sim, sim. Tem a manga, né? Aí a gente está começando agora também a mandar o gostozinho. Já tem algumas plantações todas? Sim, algumas, né? O maracujá, o pepino. São muitos. O maracujá, o pepino, o pepino, a gente está ajudando. Começando. Melancia para cá, dá? Sim. Olha só. É. Banana. Banana. Banana d'água. Já tem plantada? Não, a gente está. Não tem plantada. O pepino também dá. O pepino também dá. Tem pepino? Tem, com os pepino. E lá, o que nós temos são os picotes, né? Vamos mostrar para vocês aí. Olha aí. Olha como é bonita. Aqui, no caso, são os pintinhos, né? Eles são mais ariscos, né? Eles são mais... Olha se eu consigo mostrar. É, que eles são ariscos. Lá está, daquele cinza, né? Olha, rapaz. E aí? A ração deles é simples? É só o milho? Não, aqui a gente dá a ração para crescimento, né? Que é uma mistura, uma quatro. E aqui, o quebrado. Milho quebrado. Tá. Milho, vocês têm também a plantação de milho? Tem, mas é para outro, tá? Outro, outro é fazer, né? Ah, tá. Milho tem época para dar? Tem, tem mais. E o córrego está longe um pouco ou não? E que peixe dá? Aqui, na verdade. Aí tem um pequeno córrego aqui. Tem que ter cuidado, olha. Entre os assaizais, assaizeiro. Olha só. Olha, essa aqui tem uma doixa. Ou muito. Vem umas dez árvores. Olha, isso aqui não é também, não. Isso aqui já é outra coisa. Isso aqui já é cupim. Né, rapaz? O cupim é da mata, minha gente. Dá nada para acabar com uma casa. Se quiser ver. Ó, e esse aqui é o que vocês estão cuidando, né? Fazendo a limpeza, a manutenção. A água é friazinha. Agora eu te pergunto. Não seca? Em verão não seca. Não seca. Eu tô diretamente do distrito de Paredão, de Ferreira Gomes, no Amapá. E já pela ilha de Marajó, no Pará, observem essa cena mais do que é curiosa, no meio da floresta, no meio da natureza. Observe aí esse galpão coberto de palhas. A gente pode observar algumas pessoas conversando, em volta alguns barquinhos aí pequenininhos, rabetas. E o assunto, a discussão, adivinha o que é, do que se trata. Nem queiro imaginar, minha gente. E olha, e tá juntando gente. Observe. Por isso que é bom ir com calma, maneirar na bebida. Entendeu? Já começou. Começaram a te desentender. Começou com apenas dois, aí deu um, bateu, agrediu um ali, já caiu. Aí observe que vai aumentando. O número de pessoas que entram na confusão, que entram nos atritos. E por algo assim insignificante, gente. Depois que passa o efeito da bebida, aí tudo para, né, seu Tibuço? É, Laçada, é complicado essa situação. Ó, chutou o outro. Pra que isso, ó? Vai até pra água. Ô, pra que isso? O que é que a bebida não faz, hein? Tudo isso por causa de um sorteio, um bingozinho, aí. Aí, é... Começa os atritos, as brigas, que pode ser até chegar ao fatal, hein? Do Amazonas.